O secretário de Segurança Pública aqui do Estado participa de uma reunião sobre os índices de violência, isso na região norte. Então vamos voltar a conversar com o Luan Wozniak, que vai trazer mais detalhes para a gente. O que é, Luan, vamos apresentar um balanço do trabalho feito no setor de segurança pública e na região norte? Pois é, Zanotto, principalmente nesses dois primeiros meses do ano. Nesse encontro que aconteceu na Associação Comercial e Industrial de Joinville, o secretário falou, por exemplo, sobre a estrutura da área da segurança pública aqui em Santa Catarina, citando, por exemplo, os investimentos feitos nos últimos anos como na área de tecnologia. Se em 2010 eram aproximadamente 350 câmeras de monitoramento em nove cidades, hoje são mais de 2.500 em 116 cidades do Estado. Nesse encontro, o secretário também falou, trouxe um balanço sobre as apreensões feitas nesses dois primeiros meses do ano. Só para a gente ter uma ideia, a apreensão de drogas cresceu aproximadamente 250% comparado aos dois primeiros meses do ano passado. O número de mortes violentas, Zanotto, isso é o que mais importa aqui na região norte, porque a gente sabe do problema de homicídios, motivado principalmente pelo tráfico de drogas, caiu 20% nesse período. Uma notícia boa. Outro dado positivo é que as apreensões, os casos de roubo e furto caíram aproximadamente 20%, entre 20% e 30% nesses dois primeiros meses do ano. O secretário atribui principalmente essa queda, essa melhoria dos dados na área da segurança pública, aos investimentos feitos pela PM e as operações que ocorreram nos últimos dias.